Ei, escuta só uma coisa, quantas vezes chega pessoas para te criticar, para dizer que você não sabe de nada, para dizer que você nada, para dizer que você não vai conseguir vencer, para até mesmo zombar da tua cara, mas escuta só uma coisa, Deus tem uma palavra para o teu coração neste momento, acalma o teu coração, sabe porquê? Porque fomei com Davi, Davi quando ele chegou no Arraial, onde estava havendo a guerra entre o povo de Israel e o Filisteu, havia um gigante ali, o qual estava afrontando o povo de Israel, o exército de Israel, e ali Davi quando viu aquela situação, se irou-se e decidiu lutar contra aquele gigante, pois ninguém o queria lutar, estavam com medo, e ali, muitos ali sem conhecer Davi, sem saber quem era Davi, começaram a zombar da cara de Davi, começaram a dizer que Davi não era capaz, que Davi não tinha condições, que o gigante ia estraçalhar Davi, que Davi não ia vencer aquele gigante, mas ele não sabia que Deus era na vida de Davi, e que Davi tinha uma intimidade com Deus, tinha uma história com Deus, e Davi disse, eu descerei, lutarei e vencerei. Ei, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na tua vida, o que é que tem te afrontado, mas tão somente, veja, assim como foi Deus na vida de Davi, fez com que Davi vencesse aquele gigante, o Senhor assim será na tua vida, e esse gigante, ele vai ter que cair por terra, e muitos vão ter que ver, assim como viram na vida de Davi, que Deus era na vida de Davi, muitos irão ver que Deus ele é na tua vida, e esse gigante que está te afrontando, que está te ameaçando, vai ter que bater e retirar, tem que cair, e vai ter que ver a glória de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.